Vamos lá? Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de edumentos tão falsos Nossa, sanzinha Em minhas mãos agora Daquela parte dessa nós dói Não sei se eu raro, se eu jogo fora O que é que eu faço agora? Cometi A loucura de nós lá só tu zasgar E uma burra eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora da hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até Te odiava Mas foi na vida em mim que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora da hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Em minhas mãos agora Daquela parte dessa nós dói Não sei se eu faço e eu jogo fora O que é que eu faço agora? Prometi Prometi A loucura de nós lá só tu zasgar E uma burra eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até Te odiava Mas foi na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora da hora da raiva Oh, peãozinho Dá um tchau lá pro vídeo Tchau Aparece o seu notinho, Ana Tchau Valeu